O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração, eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. E unge para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele, minha mão onipotente. E meu braço poderoso há de ser a sua força. O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Amém. Amém. Amém.